Olá, eu sou o Guilherme Arason Greto. Estou aqui hoje no estúdio Êxodos, gravando mais uma série de exercícios sobre viradas simples lineares. Espero que vocês gostem das viradas. Vamos então ao próximo exercício. Assim como os outros, devem ser tocado lento, com o auxílio do metrônomo, para que você tenha um som bem dinâmico, com bastante clareza e entendimento. Ok? Ok? E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.